É amigos do canal das simulações, sejam bem-vindos ao maior mundial de clubes da história. Exatamente, e estamos na rodada de semifinais. Então agora tudo pode acontecer, hein? Flamengo que passou, United que passou, estão se sentando nesse momento. Grande jogo da Copa em Corinthians. Vários clubes brasileiros conseguiram essa vaga para a semifinal, outros times europeus. Então, está imperdível, você não pode perder e vai até o fim do vídeo, que está bacana demais. Não esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal, é claro. E não esquece, né, que vídeo em 4K, qualidade máxima. E por falar em máximo, eu fiz alguns dias afastados, vocês podem ver que eu montei vídeo, porque eu fui fazer um upgrade aqui no setup, né, na máquina, num dos computadores que eu trabalho, né. E aí, eu fiquei um pouco afastado, mas já tá montadinho, tá bonitinho, depois eu compartilho com vocês nas redes sociais, lá no Insta e tudo mais. Galera que quiser ficar sabendo qual a máquina também, tudo isso. Mas beleza, por enquanto agora o Flamengo marcou 3 vezes, o United já errou duas. É, enquanto aqui vai para as finais, para a grande final. Vai ser duelo atrás do outro, até que saiu campeão. Então, só partidaça. O Flamengo, por enquanto, aí tá vencendo. O Flamengo não tá numa boa fase ultimamente. Mas, cara, início de temporada, o Flamengo venceu agora. E o Flamengo ainda vai virar essa chave, pode ser ter, vai dar buçado no último ano. Anota aí. É um grande elenco. Vai lá. Quem é o próximo agora? Acho que agora é o Palmeiras. Saiu o Palmeiras com o uniforme novo, campeão brasileiro. Campeão do Supercopa do Brasil. E esse cara que dificilmente erra um pênalti. Acabou errando agora. Pois é. Vai, dificilmente erra, né? O Rafael Veiga, um dos maiores comadores de pênalti do futebol no mundo. Aí vai o Bayern de Múnich. Vai ir aqui, eliminou o Paris Saint-Germain. Tirou o PSG aí da Champions League. Eu não trouxe pra vocês, fiquei devendo dessa vez, né? Mas, como disse, agora vai melhorar tudo, né? Com a aquisição da placa de vídeo, né? Pra que a máquina fique mais potente. Tudo vai melhorar. Vai trazendo um conteúdo mais, qualidade ainda pra vocês. Inclusive, até vídeos em 8K daqui pra frente. Pode começar a trazer. Já são mais de mil vídeos em 4K aqui no canal. Então, anota aí, né? Mais de mil vídeos, velho. Mais de mil. Ah, mas eu não tenho como reproduzir em 4K. Não tem problema. Você pode reproduzir em 1080, né? Que é o HD, 30, 20, né? Tem todas as resoluções. Mas o 4K 60 HDR também tem aqui no canal da 5.6. Beleza? E por falar de qualidade, né? Eu vou trazer também agora alguns outros games no canal Bartoleiros, né? Inclusive, agora a Demo de Infantil. Remake, né? E eu tô vendo se eu trago nas três plataformas. Eu trago só no computador. Ou só no Xbox. Ou só no Playstation. Mas depois eu vou conferir com vocês aí. Aí o Everton. O Palmeiras que saiu mal. Saiu perdendo. Agora tem a chance de finalizar, né? Com o Zé Rafael, eu acho, ali. E fazer aí, né? A classificação, hein? Quem sabe o Palmeiras tá sempre indo bem aí nos nossos campeonatos. E dessa vez aí perdeu uma oportunidade. Mesmo assim, por ter errado duas vezes. E o Everton decidiu, né? Tá de boa ainda pro Palmeiras. Não pode perder essa oportunidade. O Bayern é muito forte. Tem um baita no modelo. E ótimos cobradores também. Bom, aí o Bayern de Munique marcou, né? Então, quer dizer que vai pras cobranças alternadas. Modo emoção. Galera que tem aí a torcida aí pro Palmeiras. Galera que torce contra o Palmeiras. Esse é o momento. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que também nós estamos fazendo o maior mundial de conversas de seleções. que tá indo pra rodada também em finais aqui no canal. Eu vou também trazer nos próximos dias. Mas, por enquanto, tá tudo igual aqui nessa partida. Nessa rodada de pênalti. Todo mundo quer ir pra final. E tá difícil. Tá competitivo. Dois grandes clubes. No momento. Por enquanto, o Palmeiras tá na frente. Firme e forte deslocou o goleiro. É fazer ou fazer. Agora o bairro de Munique tem a obrigação de marcar. O Everton de braço aberto ali, ó. Aqui é categoria. Olha a categoria. Mas tô com muita qualidade. Muita categoria. Fiz um golaço. Mais um gol pro Palmeiras. O Palmeiras tá acertando muito. Mas só a Rassalveia que deu uma vacinada. Né? Lá vai pra VAR. O Everton ali na expectativa. Daqui a pouco vai vir o Atlético Mineiro. Daqui a pouco tem aí o Corinthians. São Paulo. O Inter Nacional de Porto Alegre. Clubes aí que foram passando. Tem o time do Cristiano Ronaldo. Então eu vou... É o time do jogo onde joga o Cristiano Ronaldo. Né? Também tá na área aí. Chelsea. Ó o Palmeiras aí marcando. Galera, é o seguinte, hein? Olha. Tá muito pareio. O Palmeiras fez quatro cobranças certas. Não é fácil pra ninguém disputar o pênalti. Quatro cobranças certas. O Everton defendeu. Mas olha, hein? Por pouco, hein? Deu uma atenção aí. E o Palmeiras está na final junto com o Flamengo. Então vão se encontrar, quem sabe, na próxima rodada. Quem sabe não vai ter, de alguma forma, né? Não é certo. Porque eles podem se encontrar antes do último jogo ou enfim. Bom, agora o Corinthians. É o time onde não é o time do Cristiano Ronaldo. Onde é o time do Cristiano Ronaldo. Algo é assim, né? Algo é assim. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, o Corinthians... É, o Cássio. O Corinthians está sempre aí, né? No Mundial que a gente fez foi o Nacional. O Cássio está sempre se destacando aí nos pênaltis. Então é um time muito difícil agora. Cara, voaça ali o jogador do Corinthians na travessão. E aí não pode, né? Não pode perder uma situação dessa. Confere aí. Ó. Está tudo igual. Está tudo a mesma coisa. Aí lá vai o Yuri Alberto. Camisa 9. É, camisa 9 do Timão. Lá vai. Errou. Espetáculo de defesa do Galeno. Tem duas cobranças de três. É muita coisa. E está ele, ó. A fera. Cristiano Ronaldo. Ele e Cássio. Cássio e ele. E agora? Será que o Cássio vai defender? Uma bola do Cristiano Ronaldo. Cássio defendeu. Chutou fraco, Cristiano. Chutou mal, hein? Chutou mal. E está tudo igual na cobrança de pênaltis. O Corinthians ainda respira. Fez o gol. Galera, é o seguinte, hein? Firme e forte. Deslocou o goleiro. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Lá vai a cobrança. Nossa, que defesa do Cássio de mão trocada. O Corinthians, rapaziada. Será que mais um clube brasileiro vai para a grande final? Serão três clubes brasileiros já. Mas vai virar um brasileirão essa final, hein? Vai virar um brasileirão. O Corinthians elimina. Olha, o terceiro clube brasileiro vai para a final. Impressionante. Flamengo, Palmeiras e Corinthians. É a vez agora do clube atlético mineiro contra o Benfica de Portugal. E o Galo também quer dar uma brincadeira. E sai na frente. Já começa a marcar o gol. O Galo também quer brincar. E aí vai virar um brasileirão. Uma Copa do Brasil. Como você preferir aí. Espetáculo de defesa do goleiro. Vai ser da hora, né? Se continuar assim, está muito maneiro. Você que torce aí para os clubes brasileiros está maneirasso. Vamos ver o que vai acontecer. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Mais um golaço. Para fora. Expressão total de frustração. Perde um pênalti. Se liga, hein? Se liga que o Benfica já errou duas vezes. Bateu. Espalma o goleiro. Pô, era para fazer essa aí. Deixar tranquilidade toda na Minas Gerais. Olha o Benfica. Eita, que ganhou o Everson. O Everson defendeu. Que coisa. São três cobranças erradas. Que coisa impressionante, hein? Então, só fazer. E foi lá e buscou. Você vê que ele cai no canto. Mas deixa a mão lá em cima para fazer a defesa. Vai ser o quarto time na final do Mundial. Lá vai o Galo. Que é isso, pai? Quatro times brasileiros. Agora, ô, Tuval, agora vão ser cinco, né? Porque agora não tem erro. É Fluminense e Atlético Paranaense. Então, vai rolar. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Cinco clubes brasileiros na final. Tendo chances ainda de alguns outros. Que ainda tem em São Paulo. Ainda tem em Inter. Ainda tem mais, né? Então, quem sabe uma rodada final épica. E se você não está aí, rapaziada, aqui no canal. Se inscreve, vem para cá. Ativa o sininho. E olha, quatro carros, rapaziada. Para cima deles. Só para cima deles. Então, se prepare. Que logo eu trago para vocês a grande final. A grande final imperdível aqui no canal. Pé direito na bola. Para o gol. Bateu firme. No canto esquerdo. Para o fundo do gol. Cai no canto esquerdo. E expalma o goleiro. Partiu para o gol. Firme, forte. Deslocou o goleiro. Vitor Bueno. Defendeu o goleiro. Que coisa. Que coisa impressionante, hein? Virou o novo herói da partida. Pegou. Ele foi lá e buscou. Você vê que ele cai. Bateu para o gol. Precisa fazer o gol de qualquer jeito. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Bateu para o gol. Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca. Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Muito bem. Terminou então a noite de quarta-feira. Amanhã o Gol do Esporte vai acompanhar todos os lances. Bateu para o gol. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Sterling. Cai no canto esquerdo e expama o goleiro. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Bateu para o gol. Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca. Para fora! Expressão total de frustração. Perde um pênalti. Espetáculo de defesa do goleiro. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro, né? Vai para a cobrança da penalidade máxima. Muito bem. Terminou então a noite de quarta-feira. Amanhã o Gol do Esporte vai... Bateu para o gol. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Bateu para o gol. Um a um. Sensacional do goleiro. O goleiro faz milagre. O goleiro faz milagre. Pega o goleiro. Luiz Adriano. Duas cobranças para cada lado. Defendeu o goleiro. Que coisa. Que coisa impressionante, hein? Virou um novo herói da partida. Pegou. Ele foi lá e buscou. Você vê que ele cai. Partiu para o gol. Firme, forte, deslocou o goleiro. Precisa fazer um gol de qualquer jeito. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Agora é hora do... Segue o jogo. Gustavo Villani chegando. Bateu para o gol. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Sensacional do goleiro. Faz milagre. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro, né? Pega o goleiro. Bateu para o gol. Não tinha jeito. Bate da rede do lado. Do lado. Do lado. Defendeu o goleiro Que coisa Que coisa impressionante Virou um novo herói da partida Pegou, ele foi lá e buscou Você vê que ele cai no canto Mas deixa a mão lá em cima para fazer a defesa Muito bem Terminou então a noite de quarta-feira Para amanhã o Globo Esporte vai acompanhar Todos os lances desta quarta-feira de futebol Hoje no Jornal da Globo também Você vai ter futebol na Globo Aqui é emoção